E aí, jujubas? Hoje eu tô aqui pra fazer o quadro de primeiras impressões, que já tava com saudade desse quadro, já deixa seu like aí, miga. Hoje vamos falar de lançamento que teve na Beauty Fair da Sunline. Tiveram vários lançamentos incríveis, eu já vou, né, deixar aqui de antemão dito isso. Mas aí eu fiz uma votação lá no Instagram e quem ganhou, uma das linhas que ganhou, foi a linha Maria Natureza. É uma linha nova de óleos milenares. E essa linha é composta por um shampoo, condicionador e uma máscara de hidratação, tá? Vamos começar falando pelo shampoo, que eu já usei, já lavei o meu cabelo com shampoo, pra agora a gente ir aplicar a máscara. E aí ela vem naquela embalagem da Maria Natureza mesmo, só que a cor da embalagem tá diferente, é tipo um vinho meio marrom. O cheirinho está maravilhoso. Eu acho até complicado fazer esse vídeo, porque eu sou bem fã dos produtos da linha Maria Natureza. Eu acho eles muito, muito bons. Mas a gente vai ser muito técnica nesse vídeo e eu vou dar a minha opinião real oficial aqui, tá? Shampoo. Ele diz que é liberado. Não tem nem sulfato, nem parafina, nem parabeno, nem... A linha de óleos milenares, ela é composta por óleo de argã, âmula e nem. Nem ouvi falar desse óleo, mas vamos ver agora. O que que é óleo de nem? Argan é o maravilhoso que a gente já conhece, já tá acostumado, né? Argan é o óleo da riqueza, né? O óleo de Marrocos. É ótimo pra nutrição e reparação dos fios. Óleo de âmula também é diferentinho. Vamos lá ver o que que ele faz. Ele é utilizado há muito tempo na medicina indiana. Nossa, que culto essa linha, a linha da cultura, né, amigas? E é muito nutritivo, tem vitamina C e garante os fios rejuvenescidos e saudáveis. O óleo de nem. Agora vamos tirar aqui a dúvida do que é um óleo de nem. É o grande tesouro da Índia, utilizado por mais de 4 mil anos como um ingrediente milagroso para os fios. Óleo de nem é um importante aliado para garantir os fios revitalizados e um couro cabeludo saudável. Com agentes antioxidantes, possui propriedades e mantém os fios jovens e brigantes. Gostou? Xalá, muita riqueza. Já vou começar falando que eu amei a embalagem dessa linha nova, achei muito fina, muito rica. E considerações sobre o shampoo. O shampoo é super liberado, então ele é um daqueles que não faz muita espuma. Mas apesar de ser um shampoo liberado, eu achei que ele ia até fazer uma espuminha a mais. E eu gosto desse efeito de espuminha, pra mim que tá limpando de verdade. Então ele dá uma espuminha boa. Comparando com outros shampoos liberados que eu já testei, ele é um dos que faz mais espuma. Então achei super legal. Super hidratante também. O cabelo não chega a embaraçar. Então ele tem essa pegada de hidratação mesmo. Ele é um shampoo hidratante e aí você consegue desembaraçar o seu cabelo. Ele não fica super embaraçado, molhado com o shampoo somente, né? Cheirinho maravilhoso. E ele vem nessa embalagem de 350ml. O preço dele de mercado, migas. É aqui, estou com a cola. Ele custa R$18,90 lá no site da Salon Line. E considerações gerais, é um bom shampoo liberado. Gostei bastante, tá? De 0 a 5 jujubinhas, eu daria 4 jujubinhas e meia para ele. Só faltou... É porque pra mim ele só faltou ser ter sulfato, porque eu não uso shampoo liberado. Então pra mim faltou ser ter sulfato pra eu poder limpar o meu cabelo dos produtos que eu uso, que não são liberados. Para tudo agora que a gente vai testar a máscara de hidratação ainda. Não testei. Eu tô aqui com o cabelo lavado com shampoo pra gente testar juntas essa máscara. Vamos lá, considerações de primeiras impressões aqui. O cheiro dessa linha é muito gostoso. É um cheiro de riqueza, entendeu? Só um cheiro de riqueza. Quando você cheirar, você vai saber o que é um cheiro de riqueza. Bem cheirinho de riqueza. A máscara é super, hiper, mega consistente. Amo! Sério, uma das coisas que eu gosto muito é que a máscara é bem consistente. Ah, e temos uma novidade também. Esse aqui é um produto que serve para reparação dos fios, ou seja, de reconstrução. Ele sela as costículas e promete um brilho extremo também, né? A linha toda é super liberada. Não tem nenhum daqueles componentes que eu já citei pra vocês. Ela tem a tecnologia Bio 360 também. A recomendação aqui é que deixe agir de 3 a 5 minutos. Pro meu cabelo, 3 a 5 minutos é muito pouco tempo pra dar um resultado bom. Então eu vou fazer o que eu faço sempre, que é aí uns 15 minutos, 30 minutos, por aí, pra eu deixar agir no cabelo. E eu achei muito legal porque é uma das poucas máscaras que eu lembro que a Salon Line tem na linha deles, que é pra reconstrução. Às vezes a gente fica desesperada por uma máscara de reconstrução e não tem. E o mais legal ainda é porque é uma máscara de reconstrução que já vem na formulação óleos. Então não vai deixar o seu cabelo bagacento. Porque geralmente quando a gente faz uma reconstrução no cabelo, ele fica muito áspero. A reconstrução tem essa característica mesmo de deixar o cabelo um pouquinho mais duro. Então se você já balanceia ele com óleos, a reconstrução, ele não vai dar esse efeito de, ai meu Deus, não consigo pentear esse cabelo. Então eu achei uma sacada legal deles fazer essa misturinha de reconstrução com óleos, né? Agora bora passar no cabelo que eu estou aqui ansiosa já. Eu apertei tanto a liguinha que eu não tô conseguindo soltar. Desembaraça muito bem. O creme é bem consistente, a máscara é bem consistente. Deixa o cheirinho maravilhoso. Tá tudo bem por enquanto. Tá tudo ótimo. Bora lá, amigas. Passei em todo o cabelo a máscara. Achei que rendeu bastante. Afinal, meu cabelo não é muito cabelo assim. Ela espalha bem, ela desembaraça bem. Então gostei. Agora vou esperar aí uns 15 minutinhos. Espera aí, vamos só. E aí eu volto pra gente falar um pouco sobre o resultado dessa máscara no cabelo. Se vale a pena, o custo e benefício dela. E tudo mais, tá bom? Só bora então. Faz sorrisinho. Sorrisinho. Tá vendo? Mas ela é amável. É amável. Amigas, eu quero saber se vocês estão preparadas para o Globo ou não estão. Vamos lá. 3, 2, 1. Globo. Eu quero uma música bem de Globo agora, tá? Olha só o resultado dessa hidratação de hoje. Dessa máscara Maravicherrys. Amigas, sério. Os produtos de hoje envelhecem o selo Maravicherrys de qualidade, entendeu? Nossa, o cabelo tá muito macio. Eu gostei bastante da hidratação. E sabe o que eu gostei mais? É que o cabelo tá bem brilhoso também. Como vocês podem ver, meu cabelo se mede a hidratação pela definição. Quando meu cabelo tá muito ressecado, ele não define tanto. Dizem o que, Maros? Dizem mais o que? Hoje ele tá super definido e a máscara ajudou bastante a definir mais o cabelo. Porque ela tá bem hidratadinha. E apesar de ser uma máscara de reconstrução, meu cabelo não está uma palha, entendeu? Essa máscara é muito show. Sério. Todas as máscaras da linha Maria Natureza são muito, muito boas. Essa também não me decepcionou. Tem aí minhas 5 jujubinhas de coração aberto. Porque é uma máscara muito boa e vale investimento, tá? Em questão de custo-benefício, a máscara custa R$23,00 e tem 200... Não, 300ml. Então pra uma máscara que entrega tanto resultado assim, eu acho que esse valor tá muito excelente. Ela entrega qualidade de máscara de gringa mesmo, sabe? E aí eu aproveitei pra usar o condicionador também. Eu tirei todo o produto do cabelo, né? Tirei a máscara e depois eu apliquei condicionador no cabelo. Que eu achei, assim, muito manteigoso. Ele é aquele condicionador que, tipo, derrete o seu cabelo. Tem aquele toque amanteigado, assim. Então é um condicionador incrível. Eu acho que dos 3 produtos que a gente testou hoje dessa linha, O que eu mais gostei foi o condicionador e a máscara. Tem que ser só um, né? Tá. Se fosse ter que escolher um, eu escolheria a máscara, assim, sem pensar duas vezes. Porque ela é muito, muito boa, mas o condicionador é tão bom quanto. Então fica meio que uma briga aí. Se é que você me entende, tá? Difícil de escolher. Tendo em vista que o condicionador custa R$19,90, só por conta do custo-benefício eu daria 4 jujubinhas e meia mesmo. Não que o condicionador não vale o valor. Eu acho que vale sim, mas ele poderia ser um pouco mais barato, assim. Só pra, né, fazer a gravidade, galera. Essa nova linha da Maria Natureza é uma linha muito boa. Então eu indico mesmo. Se você encontrar pra comprar, compra. Porque senão vai se arrepender. É uma linha maravilhosa. Ah, fora outra coisa que eu percebi aqui na linha, esqueci de falar pra vocês. Ah, Luca. Olha a cor que tá meu cabelo. Como tá uma cor mais, né? Tipo assim, tá um brilho, uma cor, um negócio diferente. Que ficou bem bonito. Aqui, pessoalmente, dá pra perceber muito. Que ficou... A cor das luzes tá incrível, assim. Não sei dizer o que que aconteceu. Mas eu acho que deu um up aqui na cor do cabelo. Que ficou incrível mesmo. Mas agora eu quero saber de você, amiga. Se você já testou essa linha. Se gostou dessa linha de olhos milenárias. Me conta aqui tudo. Me conta se você gostou também do resultado aí. Meus cabelos maravilhoso que estão hoje, tá bom? Se você é novo nesse canal, já aproveita pra se inscrever. Porque vão vir vários vídeos incríveis. Então, se você não for inscrito, você não vai conseguir ver, né, amiga? Se inscreve que aí você recebe tudo de primeira mão, assim que for postado. E é isso. Um beijão. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau, tchau.